Roberto está com a gente na internet também falando sobre esse assunto. Enquanto esperamos acabar, a gente já conversou com uma especialista da USP, Roberto, aqui no jornal, e ela falou que realmente as máscaras ajudam nessa questão de proteção para essa poeirama toda. Fabiano está aqui com a gente, você vê a TV1 no Twitter, Anderson está por aqui. Boa tarde para você, Anderson, incêndio as máscaras, uma imagem parecida com essa, e o que impressiona é que do outro lado da cidade, Zona Norte, bairro Ipiranga, o Anderson também sentiu os reflexos, assim como os vizinhos dele, imagino eu. Fernando, infelizmente sabemos que embora aquele incêndio que você cometa de uma forma sem querer, você também pode responder por crime ambiental, é bom que isso fique claro. Otávio está por aqui dizendo que está horrível respirar. Obrigada pessoal pelas mensagens de vocês, embora seja falando infelizmente de assunto não tão agradável a todos nós. Nosso jornal está quase no fim, mas não vamos encerrar sem antes ler mais mensagens que você de casa manda no Twitter ao longo de toda essa edição. Gisela, imagem é fumaça, é poluição, assim como a gente está mostrando para você desde cedo, esse infelizmente é o cenário em Ribeirão Preto. Rosimundo.